A delegacia atende a área construída a 1.362 metros quadrados A estrutura traz melhorias no atendimento ao público, na prestação de serviços e também contribui para o desempenho das atividades de polícia judiciária É uma delegacia preparada para acolher o cidadão em todos os tipos de atendimento, em todas as demandas quer na questão da violência doméstica, violência contra a criança quer na questão dos crimes comuns que ocorrem na região Então é um ambiente adequado para que essas pessoas venham, sejam tratadas com respeito e dignidade e também para os policiais civis É um ambiente salubre, um ambiente que permite a ele dar o melhor de si para a sociedade Dentro daquele planejamento que foi feito pela polícia civil lá em 2019 e um dos compromissos que a gente tinha com o apoio do governador Ratinho Júnior Era melhorar as condições de trabalho dos policiais civis e consequentemente com estruturas melhores atender também a população Então hoje nós temos aqui um prédio que propicia condições de trabalho adequadas para os policiais civis mas também um prédio que é capaz de acolher melhor a população, fazer um atendimento especializado um atendimento mais humano dentro daquilo que a gente se propõe que é aproximar cada vez mais a polícia civil da população Entre as diferenças das estruturas comuns para a delegacia cidadã estão a acessibilidade para as pessoas com dificuldades motoras e banheiros adaptados Além de salas para atendimentos seletivos com espaços separados para o recebimento de vítimas e de agressores ou suspeitos e ambientes isolados para crianças, adolescentes, mulheres e idosos Reúne diversas especialidades em um único local com serviços centralizados para a população Isso diminui custos diários da polícia civil O projeto foi pensado para um novo fluxo de parlatórios momento em que a vítima identifica o agressor e tem salas para advogados e para a polícia militar Também a área de custódia imediata dos presos Selas com beliches mas eles não poderão permanecer no local por tempo superior ao trâmite da audiência de custódia Integrado à estrutura física existe todo um investimento em tecnologias em capacitação e especialização das nossas equipes de investigação Isso acaba tornando o combate à criminalidade na região de fronteira mais efetivo Todo mundo sabe que as fronteiras do Paraná são locais usados pelo crime organizado para introduzir principalmente drogas e arma no território nacional O planejamento foi elaborado considerando a região, a localização do município de Guaíra por ser fronteira, divisa de estado também e devido à incidência de crimes, devido à sua localização e pensava-se também na expansão por isso o padrão 2 para que tenha a possibilidade de comportar mais servidores ampliar seus serviços então por isso foi escolhido o padrão 2 e hoje em um endereço aqui em uma avenida de fácil acesso à população enfim, pensando sempre e atender da melhor forma possível o cidadão e também que os serviços de polícia judiciária fossem melhor prestados Existe a previsão de entrega de outras delegacias no estado iguais a esta inaugurada na região oeste do Paraná Ao longo desse ano e do ano que vem são, se eu não me engano, 32 delegacias de cidadãs que serão construídas no estado do Paraná e hoje nós estamos fazendo entrega dessas delegacias temos mais algumas a serem entregues Obrigado 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 Obrigado